Gente, antes de começar o vídeo, só queria dar um recadinho pra vocês aqui, rapidão, que é o seguinte, a loja parceira do canal Stop Stock Games tá com uma promoção absurda, cara, vocês não tão entendendo. Eles tão com uma lista imensa de jogos, se você falar que veio pelo canal aqui, Corvo e tudo mais, você vai ter um desconto absurdo e eu vou citar alguns dos jogos aqui pra vocês, mas a lista é bem maior, beleza? Então vamos lá, GTA V 54,90, Days Gone 84,90, Mortal Kombat 11 129, BO4 74 reais, BF5 79 reais, FIFA 19 74, então assim, vocês não vão achar melhor preço do que esse aqui, a loja é completamente confiável. Mano, eu boto a minha mão no fogo pra vocês, que essa loja é confiável, vocês podem confiar, selo Corvo de qualidade, então corre lá, vai no Instagram deles ou no WhatsApp, os links são os primeiros aí na descrição e essa promoção só vai até o dia 16, dia 16 agora. Então seja rápido, já garante o jogo que você quer, dá uma olhada lá na lista deles e é nóis, mano, bora pro vídeo. Se torne um profissional em jogos de tiro, obtenha vantagens com o controle da Visual Controles, links na descrição. E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. Dessa vez um podcastzinho, vocês sempre curtem esses podcastzinhos, tinham alguns meses, eu acho, que eu não fazia esses no estilo que eu só converso sobre um assunto aleatório, saca, sem ter jogo em relação. E, cara, eu gosto muito de fazer esses podcasts, eu vou tentar voltar a fazer justamente esses sobre assuntos relativos, então, por favor, dá uma sugestão de um assunto massa aí, que se for um assunto legal eu posso até trazer um próximo vídeo sobre isso, beleza? Mas, então, eu não sei quantos de vocês assistiram um vídeo, mas uns meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre acordar cedo, falando sobre acordar às 5 da manhã e tudo mais, como que você tem mais disposição pra fazer as coisas e essas coisas assim, né? Aí, vocês me indicaram um livro Milagre da Manhã, que eu não tinha lido, inclusive, ele tá aqui na minha mesa pra eu ler, mas eu tô adiando ele um pouco, porque eu tô com outras prioridades em leitura, sabe? Mas aí, o que acontece? Eu falei algumas coisas interessantes naquele vídeo, falei que, tipo assim, quando você acorda cedo, é como se você tivesse um mindset diferente, como se você tivesse mais disposto a fazer as coisas que, normalmente, você não tem tanta disposição assim. Eu lembro muito bem que as palavras que eu usei naquele vídeo foram mais ou menos assim, já acordei 5 horas da manhã, né? O que que é isso perto disso? Ah, sei lá, você tem que fazer um regime e você não pode comer um chocolate, daí você para na hora e você pensa, pô, já acordei, então, tipo, a impressão que daí fica mais fácil de fazer o resto das coisas, entendeu? Eu acho que isso ficou claro. Mas o que acontece? Uns meses atrás, eu comecei a seguir uns caras aí, comecei a fazer umas outras coisas e eu comecei a entender melhor o que que é realmente isso que eu tava falando naquele vídeo, que eu não tinha uma compreensão tão elaborada, sabe? Era uma coisa, assim, bem inicial. E, mano, eu queria muito passar isso aqui pra vocês, porque muita gente naquele vídeo me agradeceu, muita gente falou que tava na mesma situação que eu, que é, tipo, assim, você não se sente bem com você mesmo, você faz as coisas, mas parece que não é o suficiente, parece que você sempre tá deixando a desejar em algum quesito. E eu fiz aquele vídeo justamente pra incentivar a galera a tentar mudar de vida, entendeu? A tentar perseguir os seus sonhos, fazer as coisas que você gosta, ser mais produtivo, pra você não ter esse sentimento que você não fez nada o dia inteiro, que é horrível, cara, nossa! Ou, pra mim, não tem sentimento pior do que aquele arrependimento que bate, assim, quando chega a noite e você pensa, putz, cara, eu não fiz bosta nenhuma hoje, eu não rendi nada. Eu acho isso terrível, eu acho muito ruim mesmo, tipo, muito ruim. E o que acontece? Esses últimos meses eu comecei a trabalhar nisso, eu dei algumas dicas pra vocês naquele vídeo, inclusive, de você fazer uma lista das coisas que você tem que fazer. Você faz uma lista das coisas que você mais faz durante o dia e tals, e aí você vai fazendo a lista e ir marcando, né? Eu lembro que eu tinha indicado pra vocês pra fazer isso no celular, num aplicativo, né? Mas, cara, eu cheguei a uma conclusão que é o seguinte. Por mais que seja muito bom você fazer uma lista em celular, que é mais prático, né? Você vai lá e marca as paradas, não tem o mesmo peso do que você escrever. Eu não sei o que é que o ser humano tem com escrita, mas, cara, quando você escreve um negócio, parece que é muito mais pesado do que você anotar lá no celular. Eu acho que tem muito a ver com esse lance do real. Tipo assim, você tá passando aquilo pra realidade, entre aspas, né? Porque o celular é real, mas eu acho que é físico, entendeu? O papel, você tá aqui, você pega ele, você manuseia ele. Então, assim, eu comecei a reparar uma coisa, que é o seguinte. Eu tava fazendo essa lista no celular e eu não tava rendendo muito. Chega um ponto que você vai acostumando, assim, e daí você não consegue mais render do mesmo jeito que era no início, por exemplo. E aí, qual foi a solução que eu bolei? Cara, eu falei, vou começar a escrever esses negócios pra ver se dá uma diferença. E, manos, a diferença é absurda. A diferença é muito grande. Eu comprei uma agenda, agenda normal dessas de papelaria, e o que acontece? Eu comecei a anotar tudo. Eu comecei a fazer um planejamento. Como que é esse planejamento? Todo domingo, na real, eu não faço isso domingo, né? Às vezes eu faço segunda, às vezes eu faço domingo. Mas tem o dia do domingo lá na agenda, né? Nesse dia do domingo, eu anoto as metas da semana. E aí você coloca o que você quer completar nessa semana. Eu não sei quais são os seus objetivos. Às vezes você tem algum objetivo de venda aí no trabalho, não sei. E daí você anota essas metas da semana no domingo, certo? Eu aproveitei e fui além, comecei a anotar as ideias de vídeo da semana. Então, tipo assim, eu já tô deixando tudo anotado, os tópicos de vídeo, as paradas que eu posso fazer. Porque é muito mais fácil pra mim lembrar depois. Então, eu comecei a fazer isso. E aí, o que eu comecei a fazer ao invés daquele aplicativo lá que eu tava usando? Eu comecei a anotar a cada dia. Tipo assim, hoje à noite, eu anoto tudo que eu vou fazer amanhã. Por exemplo, ah, editar vídeo, vou ler uma hora, vou fazer um curso que eu tô fazendo, vou na academia e tudo mais, né? Eu comecei a anotar essas paradas tudo. E aí, eu notei um padrão. Tipo assim, eu anotava as paradas, mas eu sempre tinha uma lista de coisas, né? E eu sempre fazia quatro coisas. Eu não sei porquê, cara. Toda vez, eu sempre fazia quatro coisas. Quatro coisas. E eu comecei a anotar isso e eu falei, mano, mas por quê? Por quê, sabe? Eu não entendi. Eu não entendi. Algum problema, algum bug mental aí me impedia de fazer o resto das coisas. E aí, a solução que eu bolei, teve um dia que eu consegui fazer todas as coisas. Nossa, foi muito bom, velho. Foi muito gratificante, mas aí, essa semana agora, eu fiz uma coisa simples e diferente que, tipo, mudou completamente o meu desempenho. O meu desempenho, nossa, essa semana, velho, vocês não estão entendendo. Eu rendi muito, velho. Eu fiz muita coisa que eu queria fazer. E foi o simples fato de anotar o horário do lado de cada coisa. Então, tipo assim, eu acordo cinco horas da manhã, aí eu já coloco assim, editar vídeo, cinco horas da manhã. Seis e meia, eu vou na academia, aí eu anoto seis e meia. Aí eu anoto o cafezão que eu vou tomar, saca, depois. Aí eu anoto o horário de leitura. O horário de desenvolver meus projetos, de empreender, entendeu? Então, tipo, cara, é absurdo, velho. Quando você coloca o horário do lado das coisas, parece que você não fica perdido mais, entendeu? Que era uma coisa que eu ficava antes. Porque eu fazia as coisas em ordem, mas às vezes não era em ordem. E aí, agora que tem um horário, eu já olho assim, pá! Seis horas, o que eu tenho que fazer? Isso, eu vou lá e faço. Sete horas, o que eu tenho que fazer? Isso, eu vou lá e faço. Então, assim, cara, experimenta fazer isso. Sério. Compre uma agenda. Anota tudo o que você tem que fazer no dia. E anota o horário do lado. Cara, cês não têm noção de como isso muda a vida da pessoa. E aí, tipo assim, o lance que eu tava falando lá de acordar às 5 horas da manhã é o seguinte. Depois de seguir uma galerinha aí que é mais instruída que eu no assunto, eu ouvi falar uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Quem disse isso, quem fala isso é o Pablo Marçal. É um cara muito foda aí, que ele é desenvolvimento pessoal, sabe? Essas paradas assim. Tem gente que não gosta, mas eu acho maneiro, então é isso aí. E aí, o que ele fala? Você tem cérebro e você tem mente. O seu cérebro, ele... É o seu cérebro físico aqui, sabe? E, tipo assim, ele busca sempre o mais fácil. Por quê? Porque pensar, gastar energia... E o corpo humano, ele foi projetado de uma forma, certo? Ele tem uma arquitetura. Nessa arquitetura, é o quê? É gastar o mínimo de energia. É consumir mais calorias. Porque essa arquitetura, ela vem lá da época que você tinha que sobreviver na mata. E aí, o que acontece? Você não tem que sobreviver na mata mais. Então, você não tem a necessidade de consumir muita caloria e de guardar o máximo de energia possível. Entende? Então, esse tipo de decisão é o cérebro que toma. A mente, por outro lado, ela é um pouco mais complexa, né? Existem até alguns estudos, algumas áreas da psicologia que não concordam com a mente, principalmente a comportamental. Mas isso é história para outro vídeo. Mas existe alguma coisa aí por trás. Mas, apesar de gostar muito da comportamental, eu não consigo deixar de acreditar de que exista alguma coisa aí, sabe? Que tem um controle maior. E essa coisa é a mente. E aí, o que acontece? A sua mente é, sei lá, os seus sonhos que você tem, as decisões que você tem, por exemplo. Ah, quero parar de fumar, saca? Isso quem fala é a sua mente, só que o seu cérebro está viciado. Então, tipo assim, o seu cérebro fica o tempo todo querendo fumar, mas a sua mente não quer. E aí, o que acontece? Esses caras falam muito bem sobre isso, que é o seguinte, quem tem que dominar é a sua mente, não é o seu cérebro. Então, quando você atinge esse ponto, você começa a entender que, tipo assim, é a sua mente que está no controle, não é o seu cérebro. E aí, uma das coisas que eu comecei a fazer, tem um mês, que foi quando eu ouvi essas paradas, achei muito interessante, é o seguinte, tomar banho gelado. Eu tomo banho gelado tem um mês, véi, e tá frio. Tá frio, e eu tô tomando banho gelado mesmo assim, saca? Por quê? Porque eu tô mostrando pro meu cérebro, que é a minha mente que manda. O cérebro fica louco, ele fica... Ai, uma aguinha quentinha, queria tomar uma aguinha quentinha. E aí, você vai lá e dá um banho gelado no negócio, saca? Então, tipo assim, é uma forma de você ter disciplina, de você mostrar que você tá no controle. E, cara, fica muito mais fácil você atingir os seus objetivos. Então, duas coisas que eu recomendo nesse vídeo. Começa a tomar banho gelado, coloca a sua mente no controle do seu corpo, não o seu cérebro. Compre uma agenda e comece a fazer o planejamento do seu dia. Porque, cara, sem planejamento você não faz bosta nenhuma. Você não faz nada. Então, eu espero que tenha ficado muito claro esses pontos aí. A gente pode conversar mais sobre isso em alguns vídeos futuros. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês me perguntem aí. Mas, cara, recomendo demais essas coisas. É um assunto que dá pra falar muito sobre isso. Principalmente o lance da mente. Eu falei bem breve aqui, porque eu não quero estender muito o vídeo. Mas eu acho que vocês entenderam mais ou menos como é que funciona. E aí, tipo assim, esse lance da mente no controle, você pode fazer isso de diversas formas, saca? Acordar 5 horas da manhã, que é o lance lá do início, né? Que eu falei que eu não entendia muito bem. É justamente isso. É a sua mente estar no controle. Porque você quer dormir. O seu corpo quer dormir, saca? Sempre, sempre. Só que quando você levanta, você coloca a sua mente, você fala, ó, eu vou levantar. E foda-se se eu tô com sono ou não, saca? Eu vou fazer os treinos agora e foda-se. E aí, quando você faz isso, você começa a render absurdo. Porque, tipo, ai, vou procrastinar, vou deixar isso aqui pra fazer depois. Não. A sua cabeça já fala, mano, vamos terminar esse negócio agora. E já acaba com isso e pronto. Entendeu? Então, assim, você que tá se sentindo dessa forma, você não rende, que você não se sente bem, você devia tá fazendo mais, tenta fazer essas coisas que eu falei, certo? Se você quer mudar, tenta fazer essas coisas. Eu vou indicar pra vocês uma live que tá rolando 5 horas da manhã. Muito boa, certo? Muito boa. Quem tiver interessado, pode entrar. É no Instagram que tá rolando. E o nome do cara é Thiago Negro, certo? O cara fala sobre finanças, mas ele fala sobre várias outras coisas. Eu indico bastante aí pra quem quiser dar uma mudada de vida aí, beleza? Mas, então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser mais podcasts sobre outros assuntos diversificados aí, comenta pra mim, dá uma sugestão. Comenta pra mim se você vai tentar fazer essas paradas também, que eu acho que é uma boa, viu? Então, é isso aí. Eu espero ter ajudado muitas pessoas que realmente é a intenção desse vídeo. Se você gostou, dá um like. Se inscreve no canal. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. E foi. E foi. E foi. E foi. E foi. E foi. E foi.